Olá, bom dia. A presidenta Dilma Rousseff concede agora pela manhã no Palácio da Alvorada uma entrevista para a Rádios Baianas. Às 10 da manhã, a presidenta participa de uma cerimônia que marca o Ano Olímpico para o Turismo, no centro de convenções Ulisses Guimarães, aqui em Brasília. Depois desse evento, a presidenta viaja para Barreiras, na Bahia, onde deve chegar por volta das 3 horas da tarde. No local, a presidenta participa da cerimônia de entrega de moradias do programa Minha Casa Minha Vida, entrega que vai ser feita também de forma simultânea em outras cidades da Bahia, como Irecê, Dias d'Ávila e Feira de Santana. A previsão de retorno de Dilma Rousseff para Brasília é às 5h30 da tarde e ontem à noite, a presidenta participou da abertura do Congresso Brasileiro de Rádio Difusão. No discurso, ela destacou o compromisso com a liberdade de imprensa. Eu acho que esse Congresso é um espaço privilegiado para que eu, como presidenta da República, reafirme um compromisso, um compromisso inarredável com a liberdade de opinião e de expressão. Liberdade de opinião e de expressão que pressupõe a liberdade de imprensa. Acho que uma conquista fundamental, verdadeiramente preciosa, das últimas décadas no Brasil, foi a construção de uma verdadeira democracia. Uma verdadeira democracia onde os três poderes convivem de forma harmônica e de forma independente. Ao mesmo tempo, onde existem partidos políticos que podem se expressar livremente, onde uma imprensa absolutamente livre se manifesta, dá sua opinião, faz as suas críticas. A liberdade de expressão é, sem sombra de dúvida, a liberdade de criticar, a liberdade de apoiar governos ou criticá-los, partidos políticos, apoiá-los ou criticá-los, apoiar e criticar a própria imprensa. É liberdade de expressão, como princípio, exige que todos nós possamos defender nossos interesses, cada qual à sua maneira, e defender seus projetos, sem qualquer censura do Estado, sem qualquer censura de qualquer tipo. Sem qualquer restrição também de natureza econômica. A presidenta destacou ainda que o principal desafio do governo é a transição da TV analógica para a TV digital. Além de instalar, o objetivo é garantir que pelo menos 93% dos domicílios brasileiros estejam aptos a receber o sinal digital. Além de instalar o novo sistema de transmissão em todas as 11 mil geradoras e retransmissoras de todo o país. Ana Gabriela Salles, direto do Planalto.